Olá, segundo ano! Então, vamos lá, vamos dar continuidade na nossa aula de ciências humanas. Então, vamos continuar tratando o tema de onde vieram os imigrantes da minha cidade. É a segunda parte da nossa aula. Então, na primeira parte, nós vimos, tivemos um recorte aqui na cidade de Feira de Santana, né? Os imigrantes que vieram para cá, quem são as pessoas que estão aqui hoje, que a gente consegue perceber. E hoje a gente vai continuar, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre o processo de imigração. Então, a prova vai mostrar para vocês imagens fortes, né? Porque pizza, quem aí gosta? E aí, quem aí gosta de pizza? E aí, segundo ano, a gente viu várias imagens aí de pizza. Comenta aí para mim quem é que gosta de pizza, porque eu gosto, né? E aí, vocês sabem de qual país, né? Onde será que a pizza foi inventada? Por que será que nós, nós aqui, nós brasileiros, temos o hábito aí de comer pizza? Por que será que a gente gosta tanto de pizza? E aí, fala aí, o que é que vocês acham? Olha lá, a pizza surgiu na Itália, né? Que é um país na Europa, tá? Então, a pizza que comemos hoje, redonda, com molho de tomate, coberta de queijo, surgiu em Nápoles, na Itália, por volta do século XVIII, tá? E aí, tem a imagem, né? Da pizza sendo feita lá no século XVIII, tá? Então, a gente consegue perceber que a gente tem aqui uma influência na nossa culinária, que é de lá da Itália, né? Então, uma comida aqui é italiana e a gente consome demais aqui no Brasil. Conta aí para a Pró, quem aí já comeu muita pizza? Então, mas por que será, Pró, como foi que esse prato, que foi criado lá na Itália, lá em Nápoles, né? Lá na Itália, vem parar aqui no Brasil e a gente come tanto. E aí, o que é que vocês acham? Então, a pizza, ela veio, né? Assim como outras receitas da Itália e também de outros países. Então, veio para o Brasil e a gente hoje tem esse hábito, né? De comer, né? Justamente por causa do processo de imigração, tá? Então, como assim, Pró? Vamos relembrar, fazer aí a nossa releitura, né? Vamos relembrar esse processo histórico para a gente entender essa chegada dos imigrantes aqui no Brasil. Então, olha lá. Lembram que os africanos estavam aqui no Brasil, né? Foram retirados de lá da África, aqueles portugueses foram trazidos aqui para o Brasil, foram escravizados. E aí, na época, o Brasil, né? Tinha um imperador que era Dom Pedro II e tinha a filha dele que era a princesa Isabel. Dom Pedro precisou fazer uma viagem e a princesa Isabel que ficou governando o Brasil nesse período. E ela assinou uma lei chamada Lei Álvia, que libertou os africanos de todo esse processo aí, né? Onde eles estavam sendo escravizados. Então, a partir daquele dia, eles tinham que ser reconhecidos no Brasil como pessoas livres, pessoas que tinham direitos, né? E aí, eles foram libertados. E para as pessoas, né? As pessoas que tinham ali fazendas na época, nessa época, a prática, o produto agrícola, ou seja, no trabalho, no campo, o que mais se produzia, que era o café. Vocês sabem, né? Segundo o ano, que o café é uma planta. Quem é que sabia que o café vem de uma planta, tá? É uma sementinha, que é um fruto, né? Que a gente retira ali da planta. Ele é torrado, moído, tá? E aí, depois, é que ele vai ser ali embalado e vai para o supermercado, como a gente conhece, tá? Mas, essas pessoas que tinham, né? Essas fazendas, principalmente do café, que era muito comum, elas precisavam de pessoas para trabalhar. Nessas fazendas, principalmente, nas lavouras de café. É claro que existiam outros trabalhos aqui, tá? A gente vai falar mais para frente também. Mas, principalmente, as lavouras de café. O imperador Dom Pedro II, na época, ele já considerava que o Brasil era um país com potencial, né? Aí, para ter grandes indústrias. Eles já estavam investindo ali, né? Então, começaram a surgir também vagas ali de emprego nas indústrias, no comércio, tá? Mas, a grande economia ali ainda era o café, tá? E aí, eles precisavam de alguém para trabalhar. E quem foi que ficou ali trabalhando no lugar desses africanos? Quem será? Os imigrantes, tá? Então, após a libertação dos africanos escravizados, vários imigrantes vieram para o Brasil. E, alguns, né, também tinham motivos para vir, questões, né? Alguns fugiam de doenças, né? Que estavam tendo algumas doenças aí na época, nos países deles. Alguns, né, vinham mesmo em busca de emprego. Então, vários imigrantes de vários lugares foram chegando, tá? Nós já tínhamos aqui alguns, a gente já tinha imigrantes, como, por exemplo, os portugueses, né? Os portugueses, que foram os primeiros imigrantes que chegaram aqui no Brasil e tiveram ali aquele primeiro contato com os indígenas, tá bom? E foram chegando aí imigrantes de várias partes do mundo, tá? E os imigrantes trouxeram muito de sua cultura, tá, para o Brasil. E não só da cultura. Os imigrantes, eles influenciaram o nosso modo de vida aqui no Brasil, tá? Então, essas são imagens aí dos imigrantes chegando aqui no Brasil. Naquela época, era muito comum aí as viagens de navio, o avião ainda não existia. Então, eram viagens muito longas, tá? Aí nos navios que vinham com esses imigrantes. Principalmente da Europa, tá? Dos países ali da Europa. Itália, Alemanha, França, certo? Ou pró, só vieram aí pessoas da Europa, não. Vieram pessoas do Oriente Médio, né? A gente pode falar pessoas ali libaneses, sírios, tá? Vieram vários imigrantes também orientais. Vieram, né? Japoneses, vieram chineses, tá? Vieram também outras pessoas da Europa, né? Como, por exemplo, poloneses, ucranianos. Muitas vezes, né? Nós falamos muito aqui dos italianos. Nós falamos muito aqui dos alemães, dos franceses. Mas também vieram, ó. Poloneses, ucranianos, lumenos. Então, vieram pessoas de várias partes do mundo para trabalhar, né? Para morar aqui no Brasil. Por quê? O país, o Brasil é um país que estava cada vez mais se modernizando e oferecendo mais vagas de emprego, mais chances de os imigrantes recomeçarem a vida. Principalmente por conta de algumas doenças que estavam, né, acometendo ali alguns países naquela época, tá? Então, pronto. Quem são aí os imigrantes que vieram para o Brasil? Então, a PRO colocou aqui, listou alguns. Não significa dizer que foram só esses, certo? Então, nós temos ali, ó, os portugueses, os italianos, os franceses, os alemães, os espanhóis, os árabes, os japoneses. Mas nós também podemos falar, né, dos poloneses, dos chineses, tá? Nós podemos falar aí, né, dos, de vários imigrantes, tá bom? Dos ingleses também, né? Vieram também imigrantes ingleses. Inclusive, aqui, a imagem, ela está mostrando, essa segunda imagem, olha lá, os imigrantes japoneses, tá bom? Então, esses são alguns, né, imigrantes que vieram para o Brasil. Bom, e aí a PRO falou, né, a respeito do trabalho dos imigrantes. Então, um dos principais, né, era o trabalho nas lavouras de café, tá? Então, como a PRO falou, nessa época, a principal economia do país era justamente o café que era vendido para outros países, tá? Então, produzia-se muito café aqui no Brasil, tá? Mas, claro que existiam outros trabalhos. Então, muitos, né, não vieram trabalhar nas lavouras de café, mas vieram trabalhar lá nas indústrias, no comércio, como artesãos, alfaiates, tá? Bom, e aí a gente pode falar até de algumas heranças, né, culturais que esses imigrantes trouxeram. E a gente pode perceber essas heranças no nosso cotidiano, tá? Então, vamos falar um pouquinho aí dos portugueses. Então, quantos portugueses trouxeram? O que a gente pode observar no nosso cotidiano, tá bom? Então, algumas festas, né, como o Carnaval, as festas de Minas, foram trazidas aí pelos portugueses. Comemoradas, muitas vezes, de uma maneira diferente, né, do que a gente vê hoje. O Carnaval, por exemplo, quando surgiu, era comemorado ali com um baile, né, de baile de máscara em salões, tá? E a gente tem aqui também, ó, uma sobremesa portuguesa, que é o pastel de Belém. Pronto. E como foi, né, que os portugueses influenciaram no nosso modo de vida aqui no Brasil? Então, nós temos vários hábitos, né, vários costumes que vieram aí como herança desses imigrantes, tá? Além da contribuição na formação social. Então, eles ajudaram aí a compor, né, a nossa sociedade, tá? E a gente tem, ó, por que é que hoje, né, quando chega o mês de fevereiro, as pessoas, né, gostam ali de ir para o Carnaval, por exemplo, por que é que a gente comemora aí as festas de Minas, né? Então, são aí heranças do povo português, tá? Que trouxeram essas festas para o Brasil, tá bom? E o pastel de Belém, além de outros pratos, nós temos outros pratos portugueses, né, que compõem também a nossa culinária aqui no Brasil. Os pratos aí à base do bacalhau, do azeite doce, né, da azeitona. Então, são aí pratos que compõem a nossa culinária aqui no Brasil. Certo? Olha lá. E os italianos? Então, nós já falamos um pouquinho dos italianos lá no início da nossa aula, quando a Pró mostrou aí as imagens, né, das pizzas. Então, a gente consegue perceber também, né, a influência desses imigrantes no nosso cotidiano, através da culinária, né? Bom, a culinária italiana, ela baseia-se muito aí, né, na questão das massas. Então, nós temos aí a pizza, a lasanha, o macarrão. Quem aí gosta de comer uma pizza? Quem aí gosta de comer uma lasanha dia de domingo? E aí, não é bom? Esse é um hábito, né, dos italianos que foi trazido aqui para o Brasil. E hoje nós temos, né, o hábito aí de comer vários, várias comidas, consumir vários pratos aí que vieram para os italianos. Além disso, nós temos aí, né, festa, dança, que também são heranças do povo italiano. E temos, ó, uma marca também muito forte na arquitetura, tá? Então, nós temos vários prédios aqui no Brasil, tá? E tem uma arquitetura que é típica, né, da arquitetura lá da Itália. Então, é uma influência também, certo? Olha lá, os franceses, né, que também vieram e também tem ali as suas contribuições, tá? Como, por exemplo, ó, nos pratos. Então, esse daqui é o crepe, né? O crepe, ele é muito servido, principalmente, não só, mas principalmente em festas, né? É muito comum a gente ver os crepes aí sendo servidos em festas. E a gente tem aqui no Brasil o hábito de comemorar ali o primeiro de abril, que é chamado de dia da mentira. E quem foi que trouxe esse dia aí para o Brasil? Quem é? Esse hábito foi herdado aí de quem? Dos franceses, tá? Então, é um costume da França que nós também herdamos. Então, a gente sempre lembra ali, né? Primeiro de abril, dia da mentira, tá? E aí, a associação com Pinóquio, né? Que mente e o nariz crescem. E a gente também tem essa herança da arquitetura, assim como a gente tem lá, né, dos italianos, tá? Olha lá, arquitetura francesa, tá bom? Dos alemães, a gente ainda vai falar um pouco sobre o modo de vida, né? Mais para frente, das pessoas que receberam mais influência ali da cultura alemã, tá? Então, dos alemães, a gente também recebeu aqui algumas heranças. A arquitetura. A França falou até para vocês. Lá na aula, né, sobre a composição dos materiais, a gente falou, né, sobre o material que era mais flexível, menos flexível, a gente comparou. Não foi madeira, papel, palha, tijolo. Lembra que a Pró contou a história dos três corpinhos? E aí, é muito comum, né, na Alemanha, tem casos que são feitas de madeira, tá? Por quê, Pró? Por causa do clima. Os imigrantes alemães, quando vieram para o Brasil, a grande maioria se instalaram nos estados da região sul do Brasil, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá tem um clima que é muito parecido com o clima da Europa. Lá é mais frio, né? Não é tão quente quanto onde nós moramos. Então, ir lá acabou recebendo, né, uma influência muito grande dos alemães. Como, por exemplo, temos, né, cidades, né, lá no sul que tem várias casas, ó, de madeira. influência dos alemães. Festa também, eu já falei para vocês, né, sobre a festa da cerveja, que é o Oktoberfest, comemorada no mês de outubro, tá? Que é comemorada lá na Alemanha e aqui no Brasil também, lá na região sul, tá? E algumas lendas também, olha lá, uma lenda que veio lá da Alemanha, que é a lenda da Floresta Negra, tá? Os espanhóis também, né, eles vieram e povoaram, né, principalmente ali no estado de Pernambuco. Então, o que é que nós temos, né, hoje aqui de herança? Então, a arquitetura, né, da Espanha, alguns pratos, como, por exemplo, a paella, né, que é um prato ali, a base de frutos do mar, tá? Camarão, mexilhão. Então, ali a gente tem vários frutos do mar compondo esse prato, porque é um costume, realmente, dos espanhóis consumir, né, frutos do mar, tá? E algumas danças. A dança cigana, a dança flamenca, tá? Que também fazem parte da nossa cultura, certo? Os árabes também influenciaram, principalmente aí, né, na culinária. Então, a gente tem vários pratos, eu até já tinha mostrado para vocês alguns pratos que os árabes trouxeram, como, por exemplo, o quibe, a espirra, o pão sírio, né, o pão sírio, tá? Então, quem sabia? Olha lá que o quibe, que eles costumam comer aí nas caixinhas de aniversário, né, um salgadinho bem gostoso, vem lá da cultura árabe, Bom, e olha lá, os japoneses, né, os japoneses também trouxeram várias contribuições aí para a nossa cultura, tá? Então, quais são pró essas contribuições? Olha lá, as artes marciais, né? A gente já sabe, a gente já trabalhou, inclusive, essas artes marciais, judô, jiu-jitsu, karatê, né? As comidas, né? Como o yakisoba, o sushi, o sashimi, e também na arquitetura. Então, aqui no Brasil, né, tem algumas casas aqui nesse estilo, que é da arquitetura japonesa, tá bom? Pronto. E agora que a gente já sabe, né, quais são essas eranças, de que maneira fomos influenciados. Então, hoje, na nossa sociedade, a gente consegue perceber várias influências aí da cultura, dessas culturas, né, desses imigrantes que vieram aqui para o Brasil, certo? Então, por exemplo, nós temos, né, espalhados aí pelo Brasil, em São Paulo, principalmente, algumas cantinas, tá? Que são restaurantes que servem, né, trabalham só com comida italiana. e as pessoas costumam, né, frequentar esses lugares, tá? Então, além disso, nós temos outras influências. Então, por exemplo, os japoneses. Os japoneses vieram, principalmente, para São Paulo, né, para o estado de São Paulo. Não significa dizer que eles ficaram somente em São Paulo, mas a maioria se estabeleceu ali no estado de São Paulo. E hoje, a gente tem o bairro da liberdade, né, lá em São Paulo, que é chamada de Japão, fora do Japão. Porque é o bairro que recebeu o maior número aí de japoneses, né, de imigrantes japoneses. E a gente, pela foto, essa primeira imagem aqui, é o segundo ano, a gente consegue, né, perceber que eles têm, realmente, uma arquitetura diferente. Até o próprio, ó, posto de iluminação. Não é como o posto de iluminação, ó, que a gente costuma ver aqui na nossa cidade, porque é, é, eles trazem bem essa, essa semelhança com o Japão, tá? Então, é como se fosse realmente ali um pedaço do Japão aqui no Brasil, tá? Bom, além disso, né, para falar um pouquinho dos alemães. Então, é muito comum, né, lá no sul do Brasil, por exemplo, a gente vê as pessoas que receberam, que mais receberam, né, a influência ali dos alemães, quando eles vieram aqui para o Brasil. então, eles têm um modo de vida também diferente, né, do nosso, claro, porque é uma cultura também diferente, que é a cultura que mais se aproxima com a cultura alemã, tá? Então, a gente vê, né, a questão ali também das próprias moradias que se assemelham com as moradias alemães, até por causa do frio, lembrando que eu já falei isso também na aula, né, dos materiais, que essas casas de madeira, lembra que a própria falou, recebem aí um tratamento, né, especial contra incêndio e contra a umidade, tá? Porque imagine, se chover aí, né, pegar qualquer madeira para fazer a madeira começar, né, a encher de água, vai perder a casa. Então, a casa aqui tem um tratamento especial na madeira, tá? E, inclusive, né, aqui no sul, nesses estados aqui do sul, a gente vê aí que, é, a gente tem uns índices, né, de educação, de pessoas alfabetizadas, né, muito alto, então, de pessoas alfabetizadas, de pessoas trabalhando, né, é, muito alto, tá? E a procurça aqui é a imagem, né, de uma, de um templo árabe, tá? É, porque, nós temos também uma comunidade árabe aqui no Brasil. Os imigrantes árabes também vieram para o Brasil, né? Então, tem uma pesquisa que é pro meu que fala que cerca de 6% da população brasileira é árabe, então, a gente tem uma presença muito, muito forte da comunidade árabe aqui no Brasil. Inclusive, nós temos aqui no Brasil alguns templos, né, da cultura árabe, onde as pessoas vão, né, para ver ali as suas orações, tá? Então, é uma das marcas também desses imigrantes aqui no Brasil. tá bom? Então, lembrando que eles foram aí importantíssimos para esse processo, tá? De formação cultural, de formação social, a gente consegue perceber várias heranças, várias marcas, várias influências dos imigrantes aqui na nossa cultura, tá? Na nossa vivência, certo? e foram vários imigrantes, né, e eles vieram praticamente aí nesse período mesmo da libertação dos africanos, tá bom? E aí, segundo ano, me contem, ficou mais alguma dúvida sobre essa aula, né, alguma informação que não entenderam, então, comenta aqui para mim, tá? Ah, outra informação, segundo ano, que a Pró esqueceu de falar para vocês, ó, o processo de imigração a gente tem até hoje, então, até hoje a gente tem pessoas que vêm de outros lugares, né, para o Brasil, inclusive nós já vimos na aula anterior, né, na parte 1 da nossa aula, nós recebemos, inclusive aqui em Ferreira de Santana, imigrantes, né, venezuelanos, tá? Temos os imigrantes chineses, que a gente vê ali bastante ali na parte, vocês sempre falam, Pró, eu vi uma pessoa, né, lá da China, trabalhando no box ali no Peraguai, é muito comum os alunos me falarem isso, argentinos, e temos outros imigrantes, então, o processo de imigração que começou lá no século XVIII, continua aí até hoje, tá bom? Então, já sabe, mensagem que eu sempre deixo aqui para vocês no final das aulas, se ficou alguma dúvida, anota, tá? Pergunta ao professor na escola, troca ideia aí com seus coleguinhas, ou você também, né, pode assistir essa aula novamente, é só correr lá no canal da Sacréia de Alegriação no YouTube, tá? Pega lá a aula na playlist, tá bom? E assiste novamente, comenta aqui para mim, tá? Qual é desses hábitos dos imigrantes que você tem, quais são os pratos, né, que são típicos aí de outros países que você consome na sua casa, pizza, lasanha, quibe, comenta aqui para mim, tá bom? Beijo, segundo ano, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.